Glória a Deus a Deus vamos a paz do Senhor Jesus eu louvo a Deus pela vida do povo de Deus e se eu aqui nessa noite pra adorar e dizer agora o pecado como é o Senhor Jesus eu quero abraçar aqui o nosso pastor presidente, pastor Ida Marques abraçando todos os homens todos os pastores comparadores do Evangelho do Senhor Jesus meus amados irmãos eu não poderia deixar de estar aqui hoje para estar adorando o Senhor alimentando a palavra do Senhor Jesus eu quero já estar aqui antecipando nessa oportunidade nós tivemos a oportunidade para estar junto com o nosso pastor e estava também o doutor Rafael o secretário e nós marcamos dois dias festivos dois cultos festivos, cinco e seis de novembro lá na congregação da Vila Emmanuel então antes eu sei que vai chegar o convite aqui na situação Cristina em todo o campo mas já antecedendo com essa oportunidade que eu tenho aqui nessa noite eu já estendo aqui o convite para que todos estejam conosco em essa oportunidade o nosso pastor presidente vai estar cantando e nós não falamos ainda o pastor presidente com a cantora do pastor Largê ainda não falamos ele já está convidando o pastor Largê de um abraço a doutora que eu sou de professora que eu estou primeiro com a senhora de novo que eu sou de professora